e é nóis é o bando de louco kz9rs tamo junto tá gravando tá piscando o leonardo tu não é cantor não pensei que era cantor vamos fazer umas on-board agora na descida de novo eu vou fazer um bom diferente pegando o escapamento e vamos ver se não derrete a câmera né cara vai saber né mas é dois vai botar no dentro da roda em uma hora só pra ver qual é que é qual é vamos descer vamos subir e depois vambora que nós já cansemos hoje coisa foi hoje está top viu o alvim pista já tá quase praticamente agora de tarde seca cara ó quase que dá um x-rays aqui e eu não te vi ali só não sei se eu liguei troço né cara agora eu liguei a vida de youtuber é meio complicada cara e aperta um botão para gravar isso aperta outro para ligar e aperta isso aqui ó as vezes os caras se esquecem que bagulho o motor esquenta ligeiro desse jeito e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei, né, se eles foram embora, quando eles foram, questão de bituco em algum lugar, agora tem que ficar esperto. Vai ficar uma filmagemzinha legal. Tchau. Olha a minha última subida aí. Vamos descer, depois vamos subir, depois vamos embora, né, cara? Amanhã do ganso. Diz que não dá pra vir fazendo a curva com tudo que dá, hoje, sabe? Por esses motivos. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora chega aqui embaixo e dá uma ventania, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, grisada. KZ9RS, aquele abraço. Vamos lá.